Hoje aqui no Pixelmon eu vou fazer uma equipe só do estilo lutador e vou pegar os melhores pokémons de todos Então assiste o vídeo até o final e veja quais pokémons eu capturei Bom, todo mundo sabe que aqui no Pixelmon o meu time é do tipo lutador E hoje vai ser o dia que eu vou fazer o meu time do tipo lutador aqui no Pixelmon Cara, isso daqui vai ser uma tarefa muito difícil Até porque eu só tenho 3 pokémons interessantes pra usar nesse ginásio Aí vocês devem estar se perguntando Ah, Fezzy, mas aqui tem 4 É porque eu só vou usar um dos Machado Esse Machado é level 96 Porém ele é Brave, ele diminui o speed e aumenta o ataque E esse Machado ele é level 70 Mas ele é Adamante, ele diminui o SP ataque e aumenta o ataque Isso pra um pokémon tipo lutador é ótimo, então eu acho que vou ficar com esse Adamante Eu tenho também esse Riolo Shine, que é Jolie Ele aumenta o speed e diminui o SP ataque Por Riolo, isso daqui é mais ou menos Porque ele tem um ataque chamado Always Fair Que é um ataque special e é o melhor ataque do Riolo Mas eu posso usar esse Jolie pra usar os ataques do tipo Metal do Lucario E eu também tenho esse Blaziken Halloween E é Jolie também Ou seja, eu vou ter uma equipe um pouco rápida Mas eu ainda preciso pegar alguns pokémon O Lucario vai ser minha Mega Evolução O Blaziken vai ser minha Gigantamax Mas mesmo assim ainda tá faltando dois pokémon aqui no meu time Que eu acho que eu vou tentar pegar hoje E fazer esse Riolo virar Lucario Então bora lá Antes de tudo eu vou ter que caçar alguns Abras E eu vou explicar o porquê Alguns Abras tem uma técnica especial Chamada Synchronize A Natur que esse Abra vai ter O pokémon que eu capturar vai ter também É só colocar esse Abra no meu primeiro slot Então eu vou caçar algum Abra Jolie Eu já tô vendo ali Ou o Adamante que vai ser bom pro meu time lutador Bom, o Abra tá ali Mas é bem fácil capturar o Abra É só você jogar uma Quick Ball Que normalmente ele fica de primeira Joguei a Quick Ball E já vou pegar esse Abra Boa E vamos ver E esse Abra veio sem essa habilidade E também não veio na Natur boa Então agora começa a minha caçada pelos Abras Então eu não perdi tempo E comecei a caçar o máximo de Abra possível Ufa galera Finalmente eu consegui alguns Abras É, isso só demorou uma hora e meia Mas rapaziada Olha o tanto de Abras que eu consegui Eu consegui três Abras interessantes Um Adamante Um Jolie E um Tímido Eu acho que isso daqui já é o necessário Pra eu pegar meus Pokémon agora O Pokémon que eu quero pegar Ele é um lendário que nasce por aqui Porém ele só nasce de noite Então eu acho que eu vou ter que ficar aqui esperando Ah, por enquanto que eu vou esperar Eu vou cantar aquela música né Pokémon Temos que pegar Se eu sei Tá, eu parei velho Eu já falei que eu passo muita vergonha por aqui Ô, bom que nasceu um Mega aqui Eu posso tentar farmar nele Talvez com esse time aqui eu ganhe desse Mega Tá, consegui bater bem Tá, então me hitkill Legal, e ele tá bugando minha batalha Ah, reloguei aqui no servidor E ele não tá mais Só pode ser brincadeira com a minha cara Poxa, spawnou aqui na minha frente mano Que aleatório Como é um Pokémon comum de spawnar Eu acho que eu vou tentar pegar ele na Pokébola normal Vai, vamos colocar minha equipe toda aqui Ó, com Raikwaza Vou dar só um ataque Espero que ele aguente Ah, eu acho que ele aguenta sim esse ataque Ô, ele já veio naquela forma dele mano Tá, beleza Dá pra começar a jogar Pokébola nele Ô, ele é fortezinho Tá, eu tenho mais 300 Ultra Bola Ele vai ter que ficar Aqui vai ser na insistência galera Eu não vou gastar Master Ball com ele não Vou pegar aqui mesmo na Ultra Ball Rapaziada, eu tô esquecendo uma coisa Eu quase capturei ele sem tacar a cobra no Invi Bora pro round 2 com ele Tá, ele tancou bem o ataque Beleza, dá pra começar a jogar a Pokébola Ai, peguei Boa Nossa, eu quase capturei ele sem tacar a cobra no Invi Vamos ver meus Amazenta Ah, ele veio de olho Cara, que alegria meu E o melhor de tudo é que meus Amazenta Veio com um item Ele veio com esse item aqui Esse item faz nada mais, nada menos De ele pegar uma forma Se liga Desse jeito aqui ele fica mais monstruoso do que já é Bom, primeiro objetivo completo O meu segundo objetivo agora é evoluir esse meninão aqui E vocês devem estar se perguntando Por que eu vim pra esse bioma específico Porque aqui é Extreme Hills E ele tem uma chance de nascer o Lucário Mega Assim eu consigo pegar a Mega dele Ele tá com 91 de felicidade Vai demorar um pouquinho Porque ele evolui no 200 e pouco Pra mandar real eu deixei meu personagem parado Até que acontecesse alguma coisa de interessante E finalmente aconteceu essa coisa de interessante Caramba, rapaziada Nasceu um Entei aqui Eu nem vi E o pior que tá aqui no chat Bom, vou derrotar esse Entei pra ganhar um XP Já era, foi derrotado Mas esse nem foi o importante que apareceu Eu comecei a expirar mais um pouquinho E apareceu uma coisa muito melhor do que um Entei Ah, rapaziada Mentira Bom, bora lá Que eu tenho que montar um time pra derrotar ele Pra isso eu vou precisar do meu Machado E talvez o meu Zácea Vamos Machado, eu conto com você Se eu conseguir derrotar ele vai ser muito bom Tá, ele não consegue acertar meu Machado Porque ele é fantasma Cara, eu sou um gênio da estratégia Sério Ai, mentira Que eu vou conseguir derrotar o Mega Lucário Ai, eu derrotei o Mega Lucário Eu vou chorar, galera Eu vou chorar Eu vou chorar, galera Eu vou chorar muito Calma, é que eu tenho que pegar isso Boa Galera, eu consegui uma Mega do Lucário Eu coloco isso no meu Riolo E agora eu tenho que esperar ele evoluir, né Se bem que ele tá demorando até que bastante pra evoluir Bom, talvez esse daqui seja essencial pra eu farmar Então bora tentar montar um time pra derrotar isso Na real, eu vou com o time que eu tô Aê, consegui derrotar E peguei bastante item bom ainda Rapaziadinha, acabei de encontrar um Siorzinho muito importante aqui na vila Esse aqui é o Move Realine É onde eu arrumo os ataques do meu Pokémon Eu vou aproveitar e já vou arrumar meus Amazenta Oxe, ele tem Moon Blast Eu vou colocar o Moon Blast Talvez esse Crunch seja importante Vou colocar ele no lugar do Bite Vamos ver se tem alguma coisa no meu Riolo É, no meu Riolo não tem nada Mas eu vou esperar esse Princesa aqui querer evoluir Rapaziada, nasceu tu Zamazenta Eu tive uma ideia Tá, primeiro eu tenho que achar esses Amazenta Ah, já achei Eu vou fazer esses Amazenta tímidos Vocês ainda vão entender a sacada Tá, espero que ele aguente o meu Raikwaza, por favor Tá, aguentou bem Agora é só eu começar a jogar as Outra Ball Ah, mentira que eu peguei de primeira Que sorte Agora eu tenho os Amazenta tímidos O meu plano está aqui na frente Eu venho aqui no meu Zamazenta e coloco o Moon Blast Nisso eu tenho os Amazenta de ataque físico E um de ataque special Mas eu sinceramente não sei qual é o melhor entre os dois Dois mil anos depois Rapaziada, eu acho que o Riolo atingiu o máximo de felicidade Porque ele está no 255 faz muito tempo Eu vou dar uma Hair Candy para ver se funciona Ah, é sério que eu estava todo esse tempo que nem o Bob esperando E era só dar uma Hair Candy para ele Nossa, mas se liga no meu Mini Lucario Oh, Wallsphere Tá, ele é muito lindo Ele só é um anãozinho Mas eu acho que tá bom Vamos ver ele virando Mega, ó Se liga no meu Mini Monstro crescendo Nossa, ele é monstro E pior que o Shiny, ele é muito lindo Tá, Riolo Eu assumo que você virou o meu preferido Então dois, meus três objetivos foram completos Mas eu assumo que o último vai ser o mais difícil de todos Boa, rapaziada Eu finalmente achei uma Ultra Fenda Vamos entrar lá Nossa, tá muito lagado Meu Deus Tá, agora eu preciso achar dois biomas Uma Jungle ou um Deserto Mas eu tenho essa bússola que me fala onde tem esses biomas Agora é só seguir a bússola que ela me leva pra lá Bom, rapaziada Eu cheguei aqui na Jungle Mas eu não tô enxergando nada Fora que eu tô muito lagado Tá, eu vou ter que procurar o Pokémon assim mesmo Eu vi no Google que ele fica perto dessas coisas aqui Tá, então eu vou tentar procurar ele Vai ser difícil, mas eu tenho fé Oxi, é ele? É ele, é ele, é ele Tá, calma aí Pra pegar ele eu tenho uma estratégia Nossa, eu tô muito lagado Eu vou pegar meu Abra Adamantio Vou colocar na primeira Hot Bar E tentar entrar em batalha Por favor, cara Aguente meus Amazenta Tá, um Moon Blast Boa, ele tacou bem Agora é só jogar outra ball Que eu tenho quase 300 Ele vai ter que ficar em alguma delas Tá, ele bate forte Ah, será que ele vai ficar? Uai, peguei Eu peguei Eu peguei Nossa, eu acho que eu peguei ele Tá, ele tá aqui Adamantio Galera, ele vê Adamantio Talvez eu possa usar esse Pokémon aqui no meu time Mas ele não é o principal que eu quero O principal que eu quero fica no deserto Então eu vou ter que ir atrás de um deserto Mas se eu não achar outro Pokémon que eu quero Eu uso esse mesmo no meu time Rapaziada, eu tô no deserto Mas eu tô muito lagado Vai ser muito difícil pegar esse Pokémon Meu Deus Olha meu PC travando Nossa, eu ainda peguei uma coisinha aqui O esquema vai ser ter fé e achar esse Pokémon Nossa, eu tenho que até andar com cuidado Pra eu não perder essa gravação Porque, meu Deus Acho que eu vou parar e começar outra Nossa, rapaziada Até reiniciei meu PC pra terminar aqui de gravar E eu tô com medo de terminar minha gravação, cara Porque eu tava muito travado aqui na Ultra Beast Agora eu tô conseguindo explorar de boa Nossa, que é o final do deserto Ah, sério? Que ela tava aqui no final? Galera, essa daqui é a Feromosa É a Ultra Beast que eu tava querendo Bom, eu vou tentar pegar o meu Abra Navy É, eu acho que é esse daqui Deixa eu ver É esse Não, não é esse Ai Será que é esse? Tá, é esse daqui Só pra conferir Bom, é esse E tentar deixar a Nanatry Navy Bom, vamos jogar aqui o Togekiz E entrar em batalha Pra tentar pegar na Ultra Ball Eu sei que você aguenta esse ataque Vai Uh, ela aguentou Mas foi por pouco Eu já vou começar a jogar as Pokébolas Se o Basulio ficou Você tem que ficar também, Feromosa Por favor Vamos que eu tenho mais de 200 Pokébolas Pra jogar em você De segunda? Como assim? Nossa, eu tô impressionado, galera Deixa eu ver se ela pegou a minha Natry Pegou a Nanatry Galera, pegou a Nanatry Bom, bora voltar pro mundo normal Adeus, mundo lagado Você quase derrotou o meu PC Ufa, finalmente eu estou de volta Bora ver meu novo Pokémon Eu peguei o Bruce Rulley Que é bem grandão Rimaram a omba Esse daqui tá shapeado E fez o projetinho Olha lá, pose Toma, tá? E também peguei a Feromosa Esse Pokémon aqui é muito bom Eu acho que eu vou usar ela E não ele E o porquê eu escolhi a Natrynave O ataque e o SP ataque da Feromosa São muito parecido Então eu sacrifiquei o SP defesa O porquê eu não sei Mas eu acho que essa estratégia vai ser boa Ai, nasceu um Entei ainda A Feromosa tem um speed muito alto Diferente do Bruce Rulley Então eu acho que eu vou ficar com a Feromosa Por conta do speed alto dela Talvez ela vai ser o Pokémon mais rápido do meu time Eu já tenho minha Mega Evolução Que vai ser o Lucario Porém eu ainda não sei qual vai ser meu Gigantamax Meu Deus Eu tenho esse Infernape Haste Talvez possa ser meu Gigantamax Ou meu Blaziken Jolie Eu ainda não decidi qual vai ser meu Gigantamax Mas por enquanto Essa é minha equipe do tipo lutador E aí, o que vocês acharam?